Você sabe que recentemente, eu até vi numa página lá do meu estado, uma moça fez um vídeo falando assim, tem vaga de autista, mas que absurdo ter vaga de autista, agora tem vaga de tudo, ela meio puta fez uns stories assim e eu sei que essa moça foi condenada a pagar acho que 10 mil reais, fazer um pedido de retratação, eu até queria saber a sua opinião, porque eu fiquei pensando assim, essa moça não sabe como é a vida de um autista, de uma família autista, é a mais pura ignorância, você acha que esse é o melhor remédio? Isso me soa meio aquilo que você falou no começo. É a militância, é que assim, explica pra mãe da criança autista que tem epilepsia, que deficiência intelectual, que vive uma dor de não ter um filho funcional dentro de casa e aí uma pessoa aleatória, fazendo graça e sendo muito vulgar, muito mesquinha, muito ignorante. Então assim, infelizmente, talvez nesse início, eu acho que o mais natural é que quem faz qualquer crime, porque é crime, tem que pagar pelo crime. Eu acho que não tem que ter um exagero nesse sentido do que acontece. Eu vou pegar um exemplo que aconteceu recentemente com a Karina Bach, eu posso falar o nome das pessoas? Claro. Agora vai dizer, agora, Karina, eu não sei se também posso, né? E a Supernani, elas foram num podcast e aí a Supernani, ela usou alguns termos que talvez para o público autista, aquilo não fosse a melhor palavra. Tinha que o Arthur me perguntar, ah, é doença? Eu tenho que explicar, olha, não é doença. Ele não sabe. Ele não sabe. E ali, elas conversando como nós, e não tinha nenhum especialista de autismo no assunto, cara, a Supernani, eu não lembro o nome dela agora, é uma senhora que eu acho que ela é bisavó, é avó, e o pessoal do autismo chama a mulher de tudo quanto é nome, sabe? Pesado, uma falta de respeito. Assim, olha, se você acha que você me ofendeu e se de fato foi errado, você pode procurar a justiça, você pede uma retratação e acabou. Agora esse negócio de vai lá ofender, xingar a sua vaca, sua horrorosa, nojo de você, cara de vômito. Ou seja, você fez um negócio que eu não gosto, eu vou retrucar na mesma moeda, né? Fica aparecendo até aquelas feministas que dizem defender o direito das mulheres e falam, ah, você devia ser estuprada, né? Pra saber, pra eu te defender, pra entender o que é isso. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Então, infelizmente, eu acho que tem muito disso. Agora, o caminho, Lara, eu não sei te dizer, você fala assim, ó, pra mim, eu acho que tem respeito, bom senso. Se você quer que ela não fale nenhum absurdo, comece não falando você, né? E vá atrás do que é necessário. Não, eu acho que, só um parênteses, me parece que é uma opinião. Que o melhor caminho é esse aqui, ó. É botar um cara que sabe o que tá falando, pra falar. E aí as coisas vão se esclarecer. Porque falta de bom senso... Inclusive, pessoal, que tá de casa, o papo tá excelente aqui. Se você não deixou o seu like... Já curtiu, já compartilhou. Se você não deixou o seu like, se você não comentou ainda no chat... Você é um horroroso, ridículo, ofende as pessoas, né? Se você não compartilhou, pô, nem merece estar aqui. Nem merece estar aqui. Então, deixa o seu like, compartilha, isso ajuda muito a gente divulgar também o nosso trabalho. Ali, sabe o que ajuda mais a gente a divulgar o nosso trabalho? Assinar o Brasil Paralelo. Pô, fazer parte da Brasil Paralelo, porque isso aqui é só a pontinha do Iceberg. Tem muito mais conteúdo dentro do nosso stream. Certo? Arthur, eu vou mais longe. Pensa em você hoje, que é pai, mãe, ou que tá aí com algum atraso e tá vendo isso. E você tá revoltado com a sociedade, que as pessoas não entendem do autismo. Que as pessoas não estão fazendo aquilo que é necessário. E que você tem agora a oportunidade, de fato, compartilhar. Pra que talvez mais pessoas recebam um tipo de material, porque isso é realmente relevante. E aí você, ah, não vou compartilhar, não. Ah, não. Então, assim, a omissão, ela também é um problema no autismo. Então, muitas vezes, eu percebo isso na escola. A escola faz parte do tratamento, tá? Te devo as causas e te devo um assunto também. A escola faz parte do tratamento. E aí, a Lara tá com a... Desculpa, eu tô falando assim hoje? Gente, mas eu tô aqui pra isso. A Lara, ela tem a filha dela e que precisa a inclusão, com, às vezes, com um assistente terapêutico individualizado. E a escola, ela te causa dificuldades, tá? E ao invés de você realmente ir atrás, de você lutar por aquilo, não lutar criando barraco nem nada. É só você mandar um e-mail pra escola com o laudo pedindo. A escola tem que fazer, porque se eles não fazem, eles pagam de 3 a 30 salários mínimos. E ainda podem ser penalizados. Então, assim, isso é inclusão, tá? E as crianças autistas, ao contrário que muita gente precisa, eles precisam estar na escola regular. Eu também posso explicar o porquê disso. Só que quando você abre mão disso, ou seja, quando você é o Miss, a Lara, você não tá fechando a porta apenas para a sua filha, mas todos os outros que virão depois de você. Então, quando nós entramos na nossa escola, e na maioria dos autistas nível 2 e nível 3, eles precisam de suporte individualizado na escola, num curto espaço de tempo, pra que depois nunca mais precise. A ideia é essa, é tratar muito bem na primeira infância, pra que depois ele seja funcional. Então, quando eu, o Noah foi o primeiro da escola dele. Mas depois que o Noah entrou, à custa de luta, com sabedoria, elegância, constrangendo realmente com o saber, um monte de criança entrou depois com o tutor. Ou seja, quando eu luto, quando eu não sou omisso, eu tô resolvendo não apenas a vida do meu filho, como a vida de outras crianças. Eu vou...